E aí você coloca dois casos, assim, o chamou um chaveiro, um resolveu em cinco minutos, o outro resolveu em meia hora. A grande maioria vai querer pagar mais pra quem demorou meia hora. Porque ele vai falar assim, não, esse cara trabalhou muito mais. Só que o de cinco minutos, ele é muito mais eficiente. Talvez ele só saiba mais. E ele foi no ponto e resolveu o problema. Sim. Então, às vezes, é... Isso fica incomodado de pagar. Pô, não, mas foi só cinco minutos, cara. Acho que tá de boa, né? É verdade. Não, cara, sabe quantos anos eu estudei pra resolver esse seu problema? Em cinco minutos. Em cinco minutos. Exatamente, boa. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, assim, a gente atende o grande público, na Finclass, no YouTube, a gente tá em contato com as pessoas no Instagram. E aí, sempre que eu posto alguma coisa de carro, cara, é assim, a galera chove, comentário chove, assim. E pra mim, eu sempre falo, na minha visão, de fora, o carro, pro brasileiro, eu acho que é o grande vilão na construção de patrimônio. E tem, inclusive, casos aqui dentro do grupo que eu não vou permitir mais isso, que eu vou mudar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque a pessoa, ela vai e compra um carro financiado, ela financia um carro, e ela fica pagando, ela, no final, ela pagou dois, o valor de dois carros zero quilômetro, e no final do financiamento, ela tem um carro que vale metade. Ou seja, ela praticamente pagou quatro vezes o valor do bem que ela tem no final. E aí, eu costumo dizer, na minha visão, de fora, o carro, pro brasileiro, é um dos maiores, se não o maior, problema na construção de patrimônio, do meu ponto de vista. Só que vocês estão lá com os clientes na ponta. E o que vocês enxergam que é o principal problema das pessoas na hora de construir patrimônio? Tipo assim, qual que é o principal ponto, ou os mais comuns que surgem, na hora de falar assim, cara, isso aqui aparece corriqueiramente. As pessoas cometem esses erros assim, que são erros comuns entre os mais diversos tipos de pessoas e profissionais. Eu tô com... Desculpa, Felipe. Não, não, é que esse exemplo do carro, eu acho que ele pega num ponto muito legal, porque ele não é o problema. Ele é a consequência de um problema. E qual é esse problema? Muitas vezes, égua. Na verdade, o carro é a consequência de um ego elevado. Você quer... Ou o inverso também, né? A falta de ego. É um dos dois, né? Ou o extremo do ego, ou a falta de ego, em que você tá disposto a prejudicar significativamente o seu patrimônio, o seu patrimônio no longo prazo, até você mesmo do futuro, em troca de parecer mais rico pras outras pessoas. Porque, vamos lá, do ponto de vista de conforto, muda. Muda. Mas, é banco. Entendeu? O banco, pô, é legal. O carro mais caro vai ter o banco de couro ali, específico. Outro é um banco, uma almofadinha, às vezes, até é mais confortável. Não, sinceramente. O carro vai te levar do ponto A pro ponto B. Um tem o potencial de fazer isso em 250 km por hora, o outro, 160. Mas os dois vão fazer... Os dois vão fazer a 40 km por hora em São Paulo. Né? Então, assim, do ponto de vista, eu acho que é isso. O carro é uma consequência disso. E a consequência disso é o carro, é, às vezes, a casa muito mais cara do que deveria ter, né? E, pessoal, calma. Não estou falando que não se deve comprar a casa, apartamento. Eu acho que é um artigo que, para muitas pessoas, é importante. Traz segurança. Até do ponto de vista de proteção patrimonial, um apartamento, uma casa, pode ser recomendado em alguns cenários. Mas é um pouco disso. Às vezes, a pessoa, ela quer ter uma casa, um imóvel, muito maior do que precisa naquele momento, como algo para mostrar para as pessoas, para se satisfazer. O Bruno Perini fala muito disso, né? O ponto, ele sempre vivia abaixo do que ele precisava, né? Do que ele poderia, na verdade. Então, ele pegava uma casinha pequena, no exército, onde alugava, sendo que ele poderia, e outras pessoas ao redor, pegavam casas maiores, muitas vezes, se alavancando. O que é alavancar? Pegar um financiamento. As pessoas não entendem isso, que alavancagem é pegar dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. Só que, como o Gui citou bem, você está pegando dinheiro emprestado para colocar num projeto que se deprecia. Então, é uma profecia auto-realizável. Você vai perder dinheiro, e como você está alavancado, você perde mais rápido. Por isso que chega nessa proporção de quatro vezes. Então, acho que, no fim das contas, é muito mais uma questão de comportamento do que o carro em si. As pessoas querem mostrar, e isso é uma coisa que é difícil de resolver, muitas vezes, inclusive, para o planejador. É coisa que você resolve em terapia. Ah, isso é um absurdo. Exato. Então, assim, eu até deixo aqui a dica, né, que o... Ah, vai, vai. Ó, fui fazer o planejamento financeiro, já tenho que gastar com o planejador, e agora com terapia. Eu estou brincando. Não, mas é importante, né, porque existem coisas ali que o planejador não vai conseguir resolver. A compulsão por comprar determinado item. Sim. Você vai falar do ponto de vista financeiro. Isso aqui não faz sentido. Mas para a pessoa, foi o que você falou do vinho. mas a pessoa, ela tem que tomar o vinho e não é o vinho barato. Não. Não é o sangue de boa, ele em cinco reais. Não, é o vinho caro. Então, uma reflexão que tem, acho que sim, o autoconhecimento, né, e a procura por melhorar, muitas vezes, viéses, como o Vitor mencionou do Kahneman, que foi, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, né, das suas teorias de finanças comportamentais, é muito importante, né. Então, acho que, às vezes, é até um passo antes do planejamento financeiro racional. Mas, desculpa, Vitor, acho que você queria falar. é o... Já que agora eu tenho que lembrar o que eu ia falar. Mas, falando sobre a parte da, da psicologia, a gente tem casos dentro aqui da Portfel, em que o planejador ali, ele falou, olha, você não precisa mais de mim. O seu problema é fazer uma terapia de casal. Vocês demitiram o cliente. Demitiram o cliente. Porque não era. Ele disse, ó, com a gente, você tá só gastando dinheiro. Pega esse dinheiro e contrata um psicólogo, mas é um psicólogo de casal, porque eu tô entendendo aqui que vocês não estão com problema de gasto em nada. Vocês estão se sabotando ali como casal, vocês têm que procurar um terapeuta e tudo mais. Caraca. E aí, deu seis meses, esse casal volta assim, tipo, chorando, falando, cara, a gente parou de brigar, salvou nosso casamento. E é isso, às vezes é alguém de fora com um olhar mais racional de finanças e detecta, cara, seu problema não é finanças. Você tá com outro problema, um problema comportamental e não sou especialista pra isso. Então, orientou da melhor maneira, ó. Boa. Mas só pra você lembrar o que você ia falar, que eu tinha perguntado qual que era o ponto em comum que vocês observavam, ou em comum, o que mais aparece em termos de, que impede as pessoas de aumentar o seu patrimônio. O que eu tinha dito que de fora era o carro. Lembrei, lembrei, lembrei. Boa, é bom. É bom. Já vou fazer o disclaimer aqui, pessoal. É polêmico. É polêmico. É sorrisinho. É polêmico. Mas deixa, acompanha o raciocínio. Mas eu vejo muito nos imóveis, igual o Felipe falou. E não, não, não querendo, o problema da internet é que as pessoas generalizam, né? As nossas respostas e tudo mais. Mas é isso, às vezes é uma, é uma compra de imóvel muito mal feita em termos de estudo financeiro. Porque, e eu não tô falando do, beleza, se o papo foi emocional, mas é o meu sonho morar naquele condomínio, com aquela piscina na sacada e não sei o que, e vai custar mais caro, mas é o meu sonho. Beleza. Como é que se calcula o preço da sua emoção, eu não sei fazer. Não existe modelo, né? Agora, vamos pra modelagem matemática e tudo mais, vamos pensar se faz sentido ou não se meter num financiamento. Aconteceu essa semana, um amigo meu chegou pra mim, ele falou, não, eu tô pagando, entrei numa oportunidade lá, tô pagando 20 mil por mês, vai ser, serão 42 parcelas aí, e, putz, vai dar bom aí, o cara sem juros nem nada e tal, eu tô direto no incorporador. Eu falei assim, sem juros? Sem juros? No Brasil? Esse cara é o teu pai? Não, não, é o fulano amigo de não sei quem. Eu falei, cara, o juros tá embutido aí, isso não foi esclarecido pra você. Aí eu fiz a conta, 20 vezes, 42 vezes esses 20 mil, então vai dar 840 mil aí, o seu, esse valor do imóvel, né, expectativa que você vai pagar nominalmente. Qual o valor que você acha que esse apartamento vai valer? Aliás, não sei, ele tá sendo construído ainda. Aí eu, mas qual a expectativa de valor ali nessa região? Ah, cara, meu sogro falou que sempre dá bom.